Eu sinto a presença de Deus e sei o que tu sentes também Ele é glorioso e sublime, desceu de sua glória do além Eu sei, muitos vão ser curados, serão batizados também Deus vai operar maravilhas igual nosso Deus, ninguém Eu sei, tu estás ansioso pra sentires o Senhor te selar Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Eu sei, muitos vão ser curados, serão batizados também Deus vai operar maravilhas igual nosso Deus, ninguém Talvez muitos perder os dois De falar em mistérios com Deus Mas hoje é o momento oportuno De obteres os dons que perdestes Eu sei, tu estás ansioso Pra sentires o Senhor te selar Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Deus Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Deus Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus Meu Deus Abre o teu coração e recebe o Espírito Santo de Deus